Música 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 Gente, eu sem maquiagem Ficou com uma cara de desanimada, né? Música Oi gente, como vocês estão? Eu espero de verdade que vocês estejam bem No vídeo de hoje eu decidi trazer um vlog de uma segunda-feira normal da minha vida A única diferença é que vai ser um spa day e hoje eu vou lavar meu cabelo vou passar uma máscara de argila no meu rosto porque eu tô precisando muito e vai ser só isso mesmo Sinceramente vai ser só isso Música No momento eu tô no intervalo da aula e só falta mais uma aula pra acabar então eu não vou ficar mostrando muito do EAD porque digamos que EAD não é muito interessante então quando a minha aula acabar eu volto aqui com vocês Fui Voltei Que calor, meu Deus Que calor Minha aula já acabou e agora eu vou arrumar minha cama e depois eu vou almoçar Eu não costumo almoçar logo depois que a aula acaba mas eu tô morrendo de fome então eu vou almoçar e é isso Música 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 Gente, eu não sei vocês mas eu tenho o hábito de almoçar sempre assistindo alguma coisa eu não consigo triscar no prato se eu não tiver escolhido alguma coisa pra assistir seja um vídeo no Youtube seja alguma coisa na Netflix eu tenho que assistir alguma coisa enquanto eu como Música Bom gente, eu tava assistindo o Dorama só que começou a me dar muito sono porque eu acordei cedo eu não tava querendo dormir hoje mas eu tô com muito sono e como eu almocei mais cedo eu meio que tô com o tempo sobrando, né então eu vou dormir e quando der mais ou menos umas 3 horas da tarde eu vou acordar pra poder lavar o cabelo porque eu tenho que lavar o cabelo Música Música Gente, vocês não acreditam no que aconteceu eu já imaginava que isso ia acontecer porque acontece muito eu dormi coloquei pra despertar mas o despertador não tocou só que eu acordei sozinha mas aí depois que eu acordei sozinha eu voltei a dormir e agora já são 4 horas da tarde e eu ainda não tomei banho não lavei o cabelo não fiz nada sempre que eu durmo de tarde dá ruim então eu vou lavar o cabelo agora porque senão vai ficar muito tarde e eu não vou conseguir fazer skin care e tal gente, se a qualidade do vídeo ficar oscilando um pouco é porque algumas partes eu tô gravando com a câmera traseira e outra com a câmera frontal tem parte do vídeo que eu não consigo gravar com a câmera traseira de jeito nenhum então eu tenho que usar a frontal mesmo então me perdoem por essa oscilação de qualidade enfim gente eu já tomei banho já tô aqui com o cabelo na toalha pra ele poder secar um pouquinho e agora eu vou passar essa máscara de argila aqui ó ela já vem em creme assim então a gente não precisa fazer aquela misturinha que geralmente fazem porque ela já vem o creme e aí eu peguei essa espátulazinha pra poder aplicar e eu vou aplicar porque tem muito tempo que eu não passo essa máscara e minha pele já tá gritando pedindo essa máscara pode parecer meio nojento só que eu juro que não é ela tem um cheirinho muito bom e ela dá uma refrescância no rosto depois fica com aquele aspecto de pele sequinha sabe aí é muito bom eu já tô aqui com a cara toda verde porque eu já passei a máscara no rosto inteiro e pra quem se interessar pela máscara é essa daqui eu vou tá colocando uma foto porque eu acredito que a luz deve tá estourando a embalagem e eu gosto muito dela porque ela é refrescante e depois que lava o rosto fica aquela sensação aquele frescor sabe agora que eu já tô com a máscara no rosto eu esqueço ela no meu rosto eu deixo por algumas horas tipo 1 ou 2 horas mais ou menos porque eu realmente esqueço e quanto mais tempo eu deixo ela no rosto melhor porque eu sinto que suga mais a oleosidade sabe aí fica bom e durante esse tempo eu vou lavar os pratos e vou fazer algumas coisas da escola também tô com o rosto devidamente cuidado claro que minhas espinhas ainda estão aqui mas a máscara não é milagrosa ela é só pra tirar oleosidade e tal e meu rosto tá bem sequinho e agora que eu já tirei a máscara eu vou fazer algumas coisas da escola no caso eu vou copiar essa matéria de química aqui vou passar pro caderno porque não deu tempo de passar durante a aula e depois eu vou comer alguma coisa bom eu já terminei de copiar matéria de química e eu tava pensando em copiar matéria de física só que a matéria de física o slide tem 82 páginas e eu não vejo necessidade de passar tudo isso pro caderno sendo que tá tudo bonitinho aqui que o professor mandou pra gente então eu não vou passar pro caderno não vou resumir nem nada porque quando eu for estudar eu uso o slide como material e eu vou parar por aqui e vou comer porque eu tô com fome meu cabelo tá meio bagunçado mas é porque ele tá secando mas eu vou arrumar ele neste instante bom gente, eu já comi e eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui porque eu acho que eu não vou fazer nada muito interessante por agora tipo, eu só vou olhar algumas coisas no notebook depois eu acho que eu vou assistir algum episódio de dorama e depois eu vou dormir então eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, deixe seu likezinho aqui e se inscreve aqui no canal também que eu vou ficar muito feliz se você se inscrever sério, de verdade, eu fico muito feliz e foi esse o vídeo beijão e tchau